Qual a melhor posição para se instalar os painéis solares, os painéis fotovoltaicos, na vertical ou na horizontal? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Vamos supor aqui, imagina o seguinte, esse aqui é o meu celular, imagina que ele é uma placa fotovoltaica, ok? Na vertical seria isso aqui, que a gente chama também de retrato. Na horizontal seria dessa forma, que nós também chamamos aqui de paisagem, modo paisagem, modo retrato, modo paisagem, ou vertical, horizontal. Seria isso que ele está se referindo. Sobre esta posição, esta forma de se instalar o módulo, não vai fazer diferença alguma na produção fotovoltaica. Não vai nem te dar um ganho de produção, nem te dar perdas de produção. Como que eu faço então, Eduardo, para escolher qual dos dois lados usar paisagem ou vertical, retrato ou paisagem? Como que eu faço? Por que então que existem essas duas formas? Isso vai depender muito do espaço que você tem, como que está, a estética que você quer que fica. Às vezes você precisa instalar no formato paisagem, às vezes você precisa instalar no formato retrato. Isso não vai fazer diferença alguma na produção. Um módulo fotovoltaico nas condições ideais, eu já vou falar as condições ideais. Nas condições ideais, vai produzir um exemplo, 300 watts, é um módulo de 300 watts pico, ele vai te produzir os 300 watts ali. No melhor cenário, claro, nas condições ideais. Se você deixar ele retrato, se você deixar ele paisagem, vai produzir a mesma coisa, não vai mudar em nada. Agora, o que você precisa se atentar é o seguinte, a orientação desse módulo, de preferência para o norte, de preferência. Mas se não tiver como, já falei muito sobre isso aqui no canal, se não tiver condições de instalar para o norte, aí você vai ter que ver a melhor posição aí que você consegue instalar para obter o melhor rendimento. E a inclinação igual a latitude da localização onde você vai instalar esses painéis, esses módulos fotovoltaicos, ok? Aí sim vai fazer diferença no rendimento. Mas não importa se está no retrato, modo retrato ou modo paisagem. Se você orientar ele o mais para o norte possível, com a inclinação igual a latitude, você vai ter um rendimento muito bacana. Agora, por quê? Lembra que eu falei agora há pouco que eu ia falar um pouco de detalhes? Por que, então, instalar retrato ou paisagem? Os módulos fotovoltaicos são formados por células em série. Então a gente tem ali um conjunto de várias células em série. Às vezes ali 60 células, às vezes 72 células, às vezes 144 células, no caso dos Half Cell. Mas geralmente a gente encontra aí 72 células, é a grande maioria que a gente vai encontrar. Ele é dividido em três conjuntos. Essas células são divididas em três conjuntos e nós temos lá dentro da caixinha de junção os diodos de bypass. Então imagina-se o seguinte, se você sombrear uma dessas células de um dos conjuntos, vai bypassar ali no diodo e vai continuar produzindo com o restante. Se você sombrear mais uma dessas células do segundo conjunto, bypassa novamente e continua girando com o restante. Bem menos energia, tá? Bem menos. Mas ainda vai continuar produzindo energia para você. Então imagina-se o seguinte, você está com o módulo fotovoltaico nessa posição aqui e pega uma sombra aqui embaixo. Pegou todos os conjuntos de células que tem no seu módulo aqui. Vai matar o módulo inteiro. Se você tiver com o módulo dessa forma aqui e a sombra, ou seja, no caso, paisagem, e a sombra pegar aqui embaixo, vai matar só o primeiro conjunto de células. Vai produzir menos? Vai. Bem menos. Mas ainda vai continuar produzindo. E o restante do conjunto ainda está em produção. Então essa é a única diferença entre retrato e paisagem. Dá uma estudada direitinho como que é a montagem de módulo fotovoltaico, que você vai ver exatamente como que as strings funcionam. E aí vai fazer mais sentido para você que está acompanhando aqui agora essa explicação que eu acabei de passar aqui. Beleza? Então se na região onde você vai instalar, na sua localidade, na sua casa, tiver algum ponto de sombreamento, tenta instalar de uma forma que não pegue nenhum tipo de sombreamento. Mas pode acontecer de não ter jeito. Não dá. Que nem é o caso de uma instalação de um cliente que a gente tem aqui. Não teve alternativa. Um paredão enorme do vizinho dele ia fazer com que pegasse sombra nos módulos. Então nesse cenário optamos por instalar os módulos na horizontal. Modo paisagem. Porque daí quando começar a sombrear não vai matar o módulo inteiro. E sim apenas uma parte. Como disse e volto a dizer, vai produzir bem menos, mas ainda assim continua produzindo. Se tiver no modo retrato, vai matar por inteiro e não produz exatamente nada. Ou muito, 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 muito pouco mesmo. É drástico a queda de produção. Beleza? Beleza? Beleza?